Um capotamento na madrugada deste sábado por volta da 1h30 da manhã deixou um jovem ferido e outro morreu no local. O acidente aconteceu nas proximidades da cidade de Amante do Sul, na PR-670. Um veículo Gol Placas AJB0933 de Ibema, conduzido por Bruno Isinoski, de 18 anos, veio a capotar no quilômetro 2 e tinha como passageiro Vinícius Henrique Pasa, de 19 anos, que morreu no local. Bruno foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio com ferimentos considerados leves. O corpo de Vinícius foi encaminhado ao IML de Cascavel. Com imagens de Júnior Secato, a reportagem da Clarido Barbosa para o portal Cantu, seu portal de notícias. Legenda por Sônia Ruberti